E aí galera, beleza, aqui quem tá falando é o DMGamer Bom galera, vamos continuar aqui na nossa série de GTA San Andreas O telefone tá tocando Lembrando que esse aqui é o GTA San Andreas Light Então, não tem muita cutscene Vamos entrar no carro aqui, né Deixa eu aumentar só Opa É, a gente deve vir pra cá Lembrando que se você não viu a estratégia passada Eu peguei essa arma do cara da pizza, então Então eu vou usar ela pra matar o cara Opa A polícia passou Aí Matamos ele, né Bora lá, continuar aí na série A gente deve voltar A gente deve voltar pra cá Se você tiver gostado, deixa teu like e se inscreve no canal e é nóis O Raider é muito burro, velho Ó, merda Filha da puta, vem, filha da puta aí Toma Arrombado Filha da puta Opa Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar O Raider Deixa eu me desligar Mas é o Raider Bora lá Vamos filha da puta Vai aparecer um carro Vai ter roubado Aqui, um carro, um carro, um carro Um clove Missão concluída, galera E vamos fazer mais um aqui A última do vídeo Não, essa missão aqui é doideira Sai do mesmo, filha da puta Ué Ah, velho Eu sei que era aqui, velho Merda Oh, meu Deus Aí Aí Você não me filha da puta Vamos lá filha da puta Oi Oi Ah, acho que eu ia Deixa eu escapar Filha das putas Ué, o mapa não tá aparecendo Ah, deve ter bugado Ah, não, acho que eu ia sair Ah, não, acho que eu ia sair Aqui, eu ia sair Agora sim Continuar Que merda Ah, não, não Não, não Não, não ia E bom E bom E bom, galera Eu vou ficando por aqui Se gostou já Deixa teu like E é nóis E falou E fui E não se esqueça De se inscrever no canal Falou Tchau 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 Tchau